Hoje estou aqui de Mamãe Noel porque hoje nós vamos fazer uma receitinha maravilhosa Nós vamos fazer panetone salgado recheado com linguiça calabresa defumado Que é uma delícia gente Mas antes da gente ir para a receitinha, não se esqueça de deixar o seu joinha Mara, onde fica o joinha? O joinha fica abaixo do vídeo, um polegar para cima e outro para baixo Se você estiver gostando dessas receitinhas, deixe muito joinha Não se esqueça de tocar o sininho que você vai encontrar debaixo do vídeo E se você estiver gostando do meu canal, não se esqueça de deixar a inscrição Então bora lá a essa receitinha desse panetone salgado delicioso Que você pode ganhar muito, ó, din-din com ele Porque é muito fofo e muito gostoso Bora lá essa receitinha maravilhosa, panetone salgado Hum, hou, 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 bora lá a receitinha Beijos da Mara Então minha gente, bora lá a preparação desse panetone salgado de calabresa O que nós vamos precisar? Três ovos Meia xícara de chá de óleo Aqui eu tenho duas colheres de sopa de açúcar Isso mesmo, vai açúcar É para dar cor ao panetone Aqui eu tenho esse envelope aqui, gente É melhorador de pão Ele vai deixar o seu pão mais fofinho E vai conservar por mais tempo E não vai deixar o seu pão baixar Então a gente vai usar no panetone Você encontra em qualquer mercado É fácil encontrar isso daqui Mas também se você não encontrar, não tem problema 20 gramas de fermento seco Se você quiser colocar o fresco Coloque 40 gramas, tá? Do fermento fresco Meia colher de sopa de sal 100 gramas de queijo ralado Azeitonas picadas Um gomo de linguiça calabresa defumada Gente, você coloca defumada porque fica sensacional Fica sensacional 350 ml de leite morno Aqui eu coloquei 800 gramas de farinha Talvez a gente precise de menos E também de mais Depois a gente vai ver certinho Então, gente Bora lá a preparação desse panetone salgado Delicioso Bom, minha gente Bora lá começar a fazer esse panetone Eu vou colocar o leite Vou colocar o óleo Nós vamos colocar o açúcar O sal Os ovos O fermento E o melhorador De pão Agora Nós vamos mexer tudo isso Agora Nós vamos jogando farinha, gente E vamos mexer Minha gente Nós vamos ter que colocar as mãos Mas nós vamos colocar mais farinha Eu tinha colocado 800 gramas lá Mas com certeza vai um quilo de farinha Então A gente vai colocar a mãozinha E vamos trabalhar essa massa E vamos amassar E ir colocando farinha Até desgrudar das mãos Olha, você vai juntando Tudo assim E vai amassando Olha Aí a gente vai jogando farinha Aos poucos Eu vou deixar, gente Essa massa descansar Por 20 minutos Daqui a pouco eu volto Para a gente colocar o recheio Então, até já Bom, minha gente É o seguinte Eu deixei a massa descansar Durante É 20 minutos Agora O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa massa E nós vamos rechear Essa massa Olha, eu usei 900 gramas de farinha Que corresponde a 4 xícaras e meia Cada xícara de 200 ml Que eu usei Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o queijo ralado O recheio você pode inventar Gente, de presunto Mussarela Vamos colocar a azeitona E a calabrese Olha só Capriche no recheio Tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma apertada E vamos fazer isso daqui, gente Tá vendo? Vamos dar uma amassada Nisso tudo Para se misturar Eu vou fazer Esse panetone Nessa forma aqui, gente Essa forma de 1 kg Mas só que eu não vou colocar Toda essa massa não, viu? Senão vai ser muita massa Eu vou fazer um Um pãozinho pequenininho Vou deixar do lado Da forma Porque eu não quero Colocar toda essa massa É muita massa Então eu vou colocar só Um pouco mesmo Ó, vocês fazem isso daqui Tá super recheado Gente, olha aqui Que delícia Tá vendo? Olha É assim que vocês tem que fazer Ó Ó Aí vocês fazem uma bola Ó Uma bola E vamos colocar Na forma Eu tenho essa bandejinha aqui De apoio, né? Para levar para o forno E vamos colocar Aqui dentro Essa massa A gente dá uma apertada Nós vamos deixar Isso crescer Gente Até chegar a dois dedos Aqui mais ou menos Assim Até aqui em cima É Enquanto não dobrar De tamanho Você não põe braçado Esquece lá Deixa crescer Dependendo muito do tempo Vai crescer logo Eu não posso falar Para vocês Quanto minuto Porque depende muito Da onde você mora Então deixa crescer Ele vai ter que crescer Olha que ele estiver chegando aqui Você coloca para assar Então essa forminha aqui Gente É de um panetone De um quilo Então eu vou pôr para crescer Daqui a pouco eu volto Quando ele estiver crescido Eu vou passar Uma gema de ovo por cima E vou jogar queijo ralado Ainda por cima Então daqui a pouco eu volto Gente É o seguinte Olha como que cresceu Eu deixei crescer bastante Eu peguei um saquinho Gente Coloquei assim Eu coloquei por cima O saquinho E levei no forno Eu deixei aquecer o forno Uns dois minutos Desliguei E deixei lá dentro Ele ficou assim Uma hora e meia crescendo Depende muito do fermento Tem fermento que cresce mais rápido Outros demoram mais Então vai muito do fermento Se eu tomar cuidado Do fermento que compra Que as vezes Não dá certo Aí gente É o seguinte Nós vamos pincelar Uma gema de ovo Com azeite Aí nós vamos fazer Isso daqui Nós vamos pincelar É o seguinte É o seguinte gente Nunca deixe transbordar Muito o panetone Assim Senão quando ele vai assar Ele desbeixa Assim pra fora Não fica legal Bom minha gente Pincelei todo o ovo A gente vai polvilhar Queijo ralado Por cima O meu forno Já está pré-aquecendo A 180 graus Nós vamos levar Esse panetone Mais ou menos Por uns 50 minutos No forno Como que você vai saber Se o panetone Está assado Você vai espetar Um palito no centro Quando ele estiver Douradinho por cima Porque ele já está No ponto E aquela massinha Que sobrou Eu fiz um pequenininho Um pãozinho Assim ó Isso aqui é uma tampinha Aí eu coloquei aqui Olha gente A receita Dá pra dois panetones De 500 gramas Cada um Esse que eu estou fazendo É de um quilo Então essa massa Que nós fizemos Dá pra dois panetones Ok Agora nós vamos levar Pra assar Quando tiver prontinho Esse panetone A gente volta Gente Olha como que ficou Esse panetone Maravilhoso Dei uma enfeitada Aqui Amarrei um laço Você pode colocar Na mesa Assim gente Fica maravilhoso Dobre a receita Faça assim De 500 gramas Bastante panetone E coloca na mesa Panetone salgado É uma delícia Pra você tomar Com vinho Fica espetacular Agora vamos cortar A gente vai desamarrar O laço Olha só E vamos cortar Esse panetone Então bora lá Hum Que delícia Olha Ele tá quentinho Ainda Viu gente Então vamos cortar Um pedaço Aqui Pra ver Como é que ficou Agora a gente Passa a faca Aqui embaixo Né Pra poder sair O pedaço Né gente Então vamos ver Como é que ficou Gente Dá uma olhada Nisso Dá uma olhada Que panetone Maravilhoso Olha gente Vocês estão vendo Como que fica Vou colocar aqui Num pratinho Ó Colocar assim Deitadinho Depois eu tiro o papel Tá vendo lá dentro Bem assadinho Maravilhoso Fofinho Agora eu vou provar Pra vocês Chegou a hora De provar Esse panetone Delicioso Gente Olha como que ficou Esse panetone Que coisa mais linda Como eu disse Você pode ganhar Um dinheiro Com ele Olha só Você pode vender Por 30 35 reais Acho que é isso O preço Você vê aí Na tua cidade Fica maravilhoso Segue a receita Certinha Que não tem segredo Esse panetone É muito gostoso Olha só Gente Hum Nós vamos provar Então Chegou aquela hora Maravilhosa Que todos Adoram Gente Olha Olha só Eu quero Fazer um negócio Olha Eu vou quebrar Esse panetone Olha a massa Gente Deixa eu fazer isso Pra vocês Pra mostrar Pra vocês Olha Tá vendo Que massa Mais fofinha Olha Tá vendo Ele rasga Não fica aquela Massa socada Então Agora eu vou dar Uma mordidinha Aqui Hum Muito bom Gente Fica Sensacional Fica gostoso Demais Olha Tá vendo Olha Hum Muito gostoso Olha Gente Tá vendo Olha Olha aqui Olha essa massa Vocês estão vendo Olha Hum Muito bom Divino Gente Segue a receitinha Que vai dar Certinho Então Vou ficando Por aqui Que o bom Deus Abençoe A todos Que estão vendo Essa receita Agora E aguardem Que vem mais Receitinhas Por aí Beijos Da Maracapio Hum Tchau Até a próxima Tchau